Música Já foi o encontro do Presidente da República Timor-Leste. O Presidente da República Índia continua a ralar o encontro com o Primeiro-Ministro, Kairala Sanani Guzmão, o de qualia com a cooperação bilateral entre a nação Rua. E o encontro de nós, o Chefe do Estado Índia no Governo Timor-Leste, estabelece acordo TOLU com a cultura, injeção visto passaporte no serviço mídia. Vice-Primiro-Ministro no Ministro, Coordenador de Assuntos Sociais, Ministro do Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino, agradece a Tebes, o Chefe do Estado Índia, que estabelece o acordo com o Governo Timor-Leste. O encontro com o Alelu Zeral, no sistema pré-parlamentário, só depois de Maifale, o Alelu vai encontrar o encontro com o Sira-Novem, o Alelu vai governar, o Sefe do Governo, o Primeiro-Ministro, e a Índia, a gente vai encontrar o encontro com o Sira-Novem. Mas o que não é, o Índia, a concordância tipo TOLU, o Ida com o passaporte, para o NACLOC, para o Itavel, para a Índia, a Índia, a Maia, o Ida, 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 o Ida. O objetivo de assinatura memorandum é criar cooperação, intercâmbio cultural e futuro. Então, trocar a nossa identidade cultural, o Ida, 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 Nós estamos em Timor, também vamos fazer a primeira cooperação Timor-Leste com a Índia. Mereciana Martins, Dilma Suzeiti, GMN.